Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui de volta com as nossas aulas. Hoje a gente vai ensinar uma farmacinha para a gente andar na bolsa, na carteira. Sempre a gente precisou de um comprimido, um lencinho de papel, um band-aid. Então é uma peça super prática para vocês fazerem aí e ter sempre junto. Outra coisa que a gente gostaria de lembrar é que a mega artesanal está chegando, né? Começamos aí no dia 2 e a gente espera vocês lá. Vai estar o pessoal da Lamax lá com a estante, com as novidades, com tudo para vocês verem de pertinho. E eu também vou estar lá todos os dias, então a gente espera por vocês. Passem por lá e façam uma visita para a gente se conhecer pessoalmente, tá bom? Então vamos começar. Eu cortei aqui um tecido. Eu usei já um tecido temático, tá vendo? Com um tecinho assim de ambulância, remédio. Esse mede 15 por 30 e ele foi arredondado os quatro cantos. Tá? Aí eu coloquei na manta R2 e coloquei o fogo. Fiz o sanduíche, que é tecido, manta e fogo. Aqui eu fiz as divisórias. Então eu deixei nove centímetros desse lado para um bolso e nove para esse lado. Porque daí a gente fica com o bolso para pôr band-aid, essas coisas. E aqui no meio a gente vai colocar um elástico para pôr aquele lencinho de papel que a gente carrega na bolsa e acaba ficando todo amassado. Cortei aqui os dois bolsos de nove por quinze. Um eu já adiantei e o outro eu vou mostrar aqui para vocês. Eu usei um plástico que eu tinha, que é um plástico bem grosso. Esse é o plástico cristal, o 20. Mas vocês podem aí usar o 10, o 15. Quer dizer, eu gosto desse porque como vai ficar tirando e colocando cartela de comprimido, essas coisas ele é mais difícil de rasgar. A gente vai pegar um pedaço do viés, que eu uso esse viés industrializado mesmo. E vamos encaixar aqui. Quando a gente costurar, a gente já vai costurar dos dois lados. Essa é uma das formas de costurar o viés. Tá vendo? Então, vamos levar para a máquina. Então, encaixamos os dois bolsos, um em cada lado. E aqui eu posso costurar o meu elástico. Para não ficar aparecendo essa costura, a gente mete bem embaixo do... Da onde vão ficar os viés, o viés aqui, ó. Então, eu prendo com um alfinete. Aqui eu posso usar o alfinete. Eu vou trocar o meu calcador e vou colocar o calcador para costurar o plástico de teflon. Esse é o calcador de teflon, para a gente costurar o plástico. Quando foi para o colo viés, eu não coloquei, porque a gente estava costurando em cima do viés. Senão, eu estava pegando direto no plástico. Agora, a gente vai costurar direto no plástico. Antes de fechar, eu venho bem em cima da minha marcação. E aqui, a gente faz pelo menos uns dois retrocessos, porque é onde vai ficar o ponto de tensão da peça, né? Então, tem que estar bem reforçado. Marquei daquele lado. Vou marcar desse lado também. A gente está usando uma linha mais escura aqui, para vocês conseguirem ver. Mas o ideal aí em casa é que vocês usem a linha na cor mesmo do tecido que vocês estiverem usando. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta, uma costura de segurança, para prender os nossos bolsos aqui. Para na hora que a gente for costurar o viés, não ficar preocupado se vai ou não pegar o plástico. Eu aumento o meu ponto, tá? Eu deixo ele no três, três e meio. E costuro bem na beiradinha. A gente chama de costura de segurança. É como se fosse um alinhavo, para que depois, na hora de costurar o viés, as outras partes, a gente não fique preocupado se está ou não no lugar. Agora, eu vou prender o bolso. Posiciono ele bem certinho. Vendo aí o elástico, fica escondido. Esse acabamento. Se tiver um pouco o plástico sobrando, também, aqui pelo lado de fora, a gente já tira, para não dar diferença no viés. Recorto o que sobrou do elástico aqui, para não ficar aparecendo fora do plástico. E aí, eu tenho ela nesse formato já. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Para costurar esse viés, como é uma peça pequena, eu vou fazer da mesma forma. Ou você já vem costurando as duas partes, ou a gente vai costurar um lado e depois rebater o outro. Então, assim, se eu vou costurar a máquina, esse acabamento, eu vou colocar do avesso, viro e vou rebater do direito. Se eu for costurar a mão com pontos invisíveis, eu vou costurar do direito para rebater no avesso. Só que a gente tem que lembrar que nós temos o bolso plástico aqui dentro. Então, essa não é uma peça viável para você fazer os pontos invisíveis. Eu aconselho fazer mesmo assim na máquina, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com a ponta do viés dobrada. Sempre aqui do meio eu gosto de começar. E vamos fazer a costura seguindo essa dobra do viés. Agora, a gente vai seguir essa margem aqui, ó. Eu vou até mostrar aqui com o nosso... Essa é a ferramenta auxiliar de costura, né? Eu costumo chamar de agulhão mesmo. E a gente usa muito na hora de costurar o viés para ajudar a empurrar. E a gente vai seguir por aqui, ó. A costura tem que vir nessa primeira dobra. Eu abaixo, ó. E vou margeando, seguindo aqui. Vendo, ó. O agulhão te ajuda nessa hora. Chegou aqui na curva, ó. Sempre com a agulha para baixo. A curva é onde a gente precisa tomar mais cuidado. Se quiser, pode pôr os clipes. Eu prefiro ir sem. E vem seguindo. Porque como é uma peça com os cantos arredondados, a gente tem que seguir o formato da peça, né? Chegou no canto, dá uma paradinha. Levanta, acerta o piés aqui, ó. Ele já vai moldando, tá vendo? Conforme você vai trazendo ele, ele vai moldando na peça. Por isso que aqui não daria para cortar uma tira de tecido e fazer com o tecido reto. Ele precisa estar no viés. Chegou aqui no canto. Comoda. Vem. Vem. E aí a gente vai sobrepor um pedaço aqui, ó. Da onde a gente começou, mais ou menos, dois centímetros. Sobrepõe, retrocesso. Vou botar essa parte. Então, não tem muito segredo. O segredo é aparar bem e seguir o formato da peça. Vai virar esse viés aqui pro direito. Pode vir com os clips pra ajudar a segurar. E ele já fica do tamanho certinho pra gente costurar. E aí, vou limpar a máquina de novo. Agora, passar essa costura aqui, obedecendo a largura do meu viés. Tá vendo? Não precisa de compressa, pode guardar. Tirando os clips, acertando, ó. Pra que o viés venha até o final aqui da pressuridura. Vou tirar nas curvas. Você pode dar uma paradinha pra acertar. Tá? 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 Vamos lá. Realizamos a peça, tá vendo? Costura bem rente aqui e aí também do outro lado. Aí vocês usem uma linha na cor dele. E aí nós temos aqui já o relaxo do meio, né, pra colocar um lencinho ou alguma outra coisa. E os bolsinhos aqui pra guardar os remédios aí de vocês. A gente vai dobrar ele em três e vai fazer a marcação de onde a gente quer o botão. Então eu tô usando aqui essa caneta que é a que sai com água. Eu vou centralizar, vou marcar aqui pela minha base. E aí eu tenho que tomar cuidado com o plástico pra transpassar. Então eu venho e faço um furo, ó. Pico aqui. E a gente vai usar o nosso alicate de pressão pra colocar os botões. Os botões são sempre quatro peças, né, pra formar o quarto direitinho. Então, temos a ponta, esse encaixe maior, o encaixe menor e a outra ponta. Assim que é formado o par pra gente poder encaixar. Vamos encaixar aqui desse lado, ó, pra fora e aqui na parte de dentro. Aqui a parte de fora e a parte de dentro. A gente vem com o alicate. Essa parte é o que vai ficar no botão pra fora e a parte de silicone pra dentro. Encaixou e apertou. Ele já tá colocado. Aí agora com esse botão colocado, a gente consegue marcar o de baixo. Eu pressiono pra marcar e depois venho aqui, faço um pinguinho com a caneta. Agora, nessa parte, a gente não vai poder transpassar o plástico, porque senão vai ficar fechado esse bolso. Então, toma cuidado aí pra não furar o plástico. Vem com o agulhão devagar. Abre aqui o furo e aí a gente vai colocar o botão dentro aqui embaixo do plástico. E vai encaixar esse aqui pela parte de fora. Do mesmo jeito. Eu vou dobrar aqui pra ficar mais fácil. A gente vai encaixar aqui. Prende sem agarrar o plástico. Já ficou preso aqui e ficou por baixo do plástico. Esse bolso fica livre. Esse aqui, como é na ponta, não tem importância dele pegar. Fecho. E aí você vai ter aí na sua bolsa o seu kitzinho dos remédios. Mas aí você pode usar com o que for. Dá pra pôr absorvente. Dá pra fazer um mini kit de costura. E daí você pode pôr aqui dentro algumas linhas, agulhas, uma tesourinha pra gente ter sempre na bolsa. Então, aí vai de como vocês querem fazer o uso. Tá bom? Uma peça super rápida pra quem tá começando, pra quem tem medo de viés. E aí a gente também lembra mais uma vez pra passar lá na Mega e conversar com a gente, cumprimentar a gente, dizer o que vocês acham dos vídeos. Tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho